Salve, salve, galera! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Tá tudo beleza com vocês? Deixa eu só ver como é que tá algumas questões aqui pra gente começar uma live e uma situação que eu preciso trazer pra vocês, né? Bom, lembrando a todos que o like é muito importante, então se inscreva e ative as notificações pra vocês não perderem aí nenhum conteúdo, tá? Produzido pela minha pessoa. Deixa eu só ajustar algumas coisas aqui pra nós começarmos a falar sobre esse assunto. Já peço pra vocês deixar o like, se inscreverem no canal, tá? E ativarem as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa, tá? Então é sempre importante vocês passarem todos os dias aqui no canal, porque a gente sempre tá trazendo informações aí do mundo rodoviário. E outras questões mais aí também, inovação de frota, fatos históricos. Eu dei uma parada, talvez eu possa voltar algum dia na casa novamente, entre outras questões mais, tá? Deixa eu ver aqui quem tá entrando na nossa live. Duas pessoas, esperar chegar mais um pouquinho de gente pra me falar o assunto aí, né? Então, galera, eu vou falando alguns recadinhos aí, enquanto o pessoal vai chegando aí. Se o YouTube não te notificar, você passe todos os dias aqui, temos o clube também Seja Membro, se as pessoas querem se tornar patrocinadoras do canal, clique no botão Seja Membro, aí você vai estar ajudando aí o canal mensalmente aí com a quantia estipulada pela plataforma. Temos também, galera, algo muito importante aí, o meu canal de cortes, canal secundário, me sigam por lá, tá? Não postei nada essa semana devido à correria, mas pelo menos eu sempre vou estar postando alguma questão lá também, tá? Também é importante lembrar o seguinte, a minha página lá do Facebook, tá? Depois vou deixar aí também, né? Vocês me sigam por lá e o Pix eu vou deixar futuramente. Bom, já tá rolando já há algum tempo aí a questão aí envolvendo a Expresso Marlon. Eu fiz um comentário que... pra quem acompanha a minha comunidade, eu tinha feito um comentário assim, segundo boatos, a Novo Horizonte estaria comprando uma empresa, que é a Expresso Marlon, né? Agora depois surgiu o que era a evolução, que tava com negociação com ela, né? E aí surgiu a... primeiramente, assim, um boato, né? Que eu falei que eu ia levantar e trazer pra vocês. E eu sou uma pessoa, galera, que eu sou muito criteriosa nessa questão, tá? Como o Luciano fala, né? E eu também refrizo, pra mim, papel é o mais importante. Não adianta eu vir aqui falar uma informação sem ter nenhuma base. Eu posso falar, olha, supostamente vai acontecer isso ou aquilo ou aquilo ou outro, né? E sempre a gente traz aí papel e documento. Bom, como eu gosto de trabalhar assim com papel e documento, chegou nas mãos aqui do canal uma informação importante. Mas será que é verdade que a Expresso Marlon está sendo aí vendida pra liderança? Será que isso aí procede? Será que não procede? O que vocês acham? Bom, eu disse pra vocês que se eu tivesse uma informação, pra quem acompanha lá a minha comunidade, eu estaria trazendo pra vocês a informação, né? Então a gente vai trazer a veracidade do que que tá acontecendo aqui. Foi protocolado um pedido junto à NTT, e eu dei uma pesquisada um pouquinho mais fundo nesse documento. Quem que é esse tal de Gerson? Mas será que existe algum Gerson? Inclusive um amigo meu falou, ah, eu converso com o pessoal numa página assim, assim, assado, que os caras têm contato. Eu falei, não, eu tenho minhas fontes também, né? Eu tenho as minhas fontes que trazem algumas informações pra mim. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Como eu disse, papel é tudo, tá? Papel é tudo, eu acho de suma importância. Deixa eu ver se tá tudo certo pra mostrar aqui pra vocês. Ah, deixa eu ver como é que tá a questão. Isso, tá certo. Então vamos lá. Vou colocar na tela aqui. Inclusive foi você que falou, né? Foi por você que eu tinha minhas fontes, né, Bruno? Muita gente não acredita, né? Tá aí, ó. Isso aqui foi um pedido protocolado recentemente. Eu não li direito, porque eu vou fazer a live pra trazer a informação. No dia 9, isso aqui foi ontem. Tem gente que diz em redes, em alguns portais, que eu sou o rei da desinformação. É engraçado que... Olha só, né? Bom, tá aqui, ó. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Subitendência do Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, Gerência de Estudos e Regulação do Transporte de Passageiros. GISH, despacho, processo 50-500, 26-2042-2023-09. Destinatário, coordenação de gestão econômica financeira do transporte de passageiros. Assunto, pedido de anuência prévia. Data dia 9 de 8 de 2003. Beleza? Em caminho aos autos para análise a manifestação até 29 de 8 de 2023. Atenciosamente. Tá o nome da pessoa aqui. Deixa eu... Vamos ver se não vai tirar. Porque não dá para me ler aqui, né? Atenciosamente, Fernanda Maria Machado Andrada, assistência técnica. Tá, Júlio? Mas o que que isso aqui tem a ver com isso, né? Pronto. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês essa outra parte aqui. É que tem algumas questões que eu não posso mostrar, né? Vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Apareceu, né? Bom. Deixa eu sair aqui. Não é essa página ainda. Oh, meu Deus do céu. Esse é um negocinho chato de mexer. Ao vivo é assim mesmo, tá, galera? Deixa eu ver se está certo agora. Beleza. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Compartilhar a tela. Bom, está aqui, né? Tem alguns documentos pessoais que eu não posso mostrar, né? Mas vamos lá. Está aqui, expresso Marley. Pessoa jurídica, direito privado, escrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mediante anumeração, tal, tal. Concede, tal, tal. Na Avenida Francisco, tal, tal, né? Escrita junto ao Ministério da Fazenda, mediante anumeração, e Gerson Fernandes Brasileiro Solteiro, tal, tal, tal. Mediante anumeração, em atenção ao dispositivo 52, na resolução da N34-16 de 2015, vem conjuntamente requerer anuência prévia dessa agência para a sessão de controle societário. As partes interessadas e devidamente codificadas são, assim, identificadas. Expresso Marley, escrito no CNPJ, número 01026921196, e Gerson Fernandes Neto. Preste bem atenção nesse nome aqui, que vocês vão entender. Escrito no CNPJ, tal, né? Que eu não posso mostrar. Conforme a inteligência da N34-1770-2015, é necessário anuência prévia dessa agência reguladora para a sessão do controle societário. Pelo que eu entendi, parece que eles estão entrando em sociedade. E o Gerson aqui será o sócio majoritário, né? Das empreendedoridades do sistema regular do testador internacional de transportes. Beleza. Assim, dadas as negociações familiares, as partes requerem anuência prévia para a sessão integral do controle societário da empresa Expresso Marley para Gerson Fernandes Neto, para avanço e conclusão. Eu não sei se é na sociedade, eu não entendo muito nesse aspecto, mas pelo que eu entendi aí, parece que essas questões aí, né? Eu acredito que deve estar passando a empresa do controle societário e o pessoal Gerson aí vai ser o sócio majoritário. Pelo menos, deu a entender isso. Se alguém que entende melhor que eu nesse aspecto, né? Se vocês puderem me dar um esclarecimento melhor, eu fico agradecido. Agora, vamos lá. Quem que é o Gerson? Acho que vocês estão se perguntando, né? Quando surgiu esse boato, eu até fiquei meio assim, será que procede? filosófico? Alguma coisa tem a ver? A relação? Então, vamos lá. Vamos mostrar para vocês. Está aqui. Eu estou no site Consulta Sócio, né? Que é um site que tem os sócios, tem as empresas. Então, você digita o nome da pessoa, aí aparece se tem empresa, se tem alguma coisa, né? E aí eu me deparei com essa informação. Vamos lá. Ó. Informações cadastrais e quadro societário referente a Gerson Fernandes Neto. Consulte a quantidade de empresas do NPJ, endereço, telefone e demais. Quantidade de homônimos existentes para o nome Gerson Fernandes. 1. Gerson Fernandes Neto participou ou já participou de duas empresas matriz e três filiais. Total de empresas ativas com a participação dos sócios? Gerson Fernandes Neto. 5. Gerson Fernandes Neto é ou já foi sócio de duas empresas no estado do Goiás. Primeira sociedade, Gerson Neto, foi firmada em 23 de 12 de 1996. Sócio de Gerson Fernandes, Carla Angélica de Lima. Depois eu vou dar uma olhada. Então tá aqui, né? Veja abaixo as empresas Gerson Fernandes e tal, né? Ó. É sócio administrador da empresa Liderança Turismo de ação Rio Oeste. Certo? Data de entrada, 3 de 10 de 2012, CNPJ, aqui. Razão Social, Viação, Rio Oeste Limitado. Não é fantasia, liderança, turismo. Ou seja, galera, aí tem outras empresas aqui que ele também é sócio, deve ser parte de guichê, alguma coisa do tipo, né? Então, existe aí essas questões bem interessantes. Então, a informação que foi passada procede. Pelo menos, pelo que deu a entender, é um controle societário. Tá falando societário de sociedade. Eu acredito que esse é o termo. Eu não sou muito bom nisso não, tá, gente? mas a informação é muita coincidência, né? Surgiu esse boato que a empresa foi vendida aí pra Liderança, você vê o nome dos envolvidos e tem tudo a ver, né? Então, é uma questão bem interessante, galera. Bem interessante. Bom, então é isso aí. Essa informação que eu queria trazer pra vocês, tá? Então, o que surgiu aí tem alguma relação, sim. Agora, eu só não entendi essa parte societária. se é uma compra ou se a Liderança vai ser sócio majoritário e vai mandar, desmandar. Bom, teoricamente, eu acho que vai ser os donos aí da Expresso Marlo lá de Goiânia, tá? Então, eu tô trazendo a informação aí pra vocês conforme foi passada pra mim e as minhas pesquisas que a gente fez aqui. Beleza, galera? Então, é isso aí, tá? Então, vamos ter mais informações em breve aí, né? Boa noite, Moisés. Boa noite, Nelson. Boa noite, Uzué. Boa noite, Valdecir. Boa noite, JCR. Boa noite, Júlio. Dizem que a Expresso Nordeste comprou você. Não, por enquanto não, Marcos. Não tem informação, tá? Então, não é sócio... Pelo que eu entendi no documento aqui, não é sócio majoritário. Ah, sócio majoritário é que comanda, né? Ele já tá falando de todo mundo, né? Esse é o termo, tá? Boa noite, hoje a noite passei, é, eu recebi as fotos aqui, realmente, é, estão pintando, né? estão pintando também, né? Sim, mas aqui esse documento tá aprovando, entendeu? Que eles pediram uma... Pediram uma autorização da NTT, então a informação, ela tem relação, né, com isso. Mas então, essa é a informação, tá? Galera, vou sair fora aí, Deus abençoe vocês, e tamo junto. E eu fui, galera. Tchau. 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 Tchau.